Olá pessoal, aqui é o Marcílio Batista, Piscicultura MacGyver, é, passando umas dicas aí pra vocês aí, gente, é, a respeito da oxigenação de novo, mas eu acho que é a última, hein, creio eu, se você não for inscrito e não ativou o sininho, você vai acabar perdendo, se inscreva no meu canal, tá louco, lá vem ele de novo, o Lorinho já tá aqui, ó, eita, meu Deus, aqui ele tá dentro da gaiola, gente, mas é, não é por, por, assim, como é que fala, maldade não, tá, é porque se ele sair, que ele já tem mais de 15 anos, se ele sair, ele vai morrer de fome, e outros, gavião, teiu, aqui os animais aqui são brabos, eles catam mesmo, entendeu, então, teve uma vez que ele escapou aqui, depois eu coloquei a gaiola, ele entrou correndo pra dentro da gaiola, entendeu, ele ficou assustado, aqui no meio da natureza, ele fica mais assustado, ali ele tá mais sossegado, tá, mas voltamos aqui, vamos lá, gente, é, o dispositivo já não está mais aqui em cima da mesa, entendeu, já está lá embaixo, eu não aguentei, gente, ele vai ficar falando agora, meu Deus do céu, ai, meu pai, mas tudo bem, vocês entenderam, né, não está mais aqui, já está instalado lá de novo, entendeu, eu estou fazendo uns testes pra poder explicar, pelo amor de Deus, como é que ele funciona, de uma vez definitiva, tá bom, eu consegui uns tubinhos, aqui assim, ó, tipo modelo esse, entendeu, só que, ó, é de plástico, só que aqui vocês não iam conseguir enxergar nada, entendeu, não é que está meio sujo, apesar que ele está um pouquinho sujo, mas mesmo assim ele está muito amarelo, está velho, entendeu, aí eu emprestei do amigo meu que mexe com aquário, fui lá em Jacaraí, peguei lá, tá, ele emprestou, mas depois tem que devolver, tá, não vou ficar gastando dinheiro não, mas de boa, tá, outro vídeo eu vou mostrar lá pra vocês, cama de cultivo está aí, ó, tudo tranquilo, o moranguinho está sendo molhado ali, está no solzinho, os outros na sombra, sistema está funcionando, tranquilinho, sossegado, só que hoje é, né, o Marcílio não para, né, olha o que que vão ter, gente, um tripé, pra poder trabalhar lá, pra poder mostrar pra vocês, porque eu vou ter que manusear lá com as duas mãos, entendeu, e não vai ter jeito de eu ficar segurando o negócio, porque teve uma vez que eu dei uma rateada lá, quase quebrou o negócio, piorou, entenderam, então eu vou ter que usar as duas mãos lá, tá, então o que que eu fiz, gente, ó, vamos lá, vamos fazer logo passo a passo, pra não ficar complicado, tá, ó, o que você vai precisar, uma furadeira com a broca, a medida que você quiser, um arco de serra, né, gente, pra poder serrar os tubos, entendeu, a furadeira pra você fazer os furos aqui, ó, inclusive eu fiz, uma com as medidas aqui, ó, tá vendo como é que acabar com a mão só, é ruim, ó, olha, e essa aqui que eu peguei lá no peixe é show, viu, obrigado, amigo, valeu, cara, tá, só que deu uma melhoradinha aqui, viu, gente, aí acontece, ó, tem uma regulagem, tem umas regulagens, ó, acho que ele tá justinho, viu, gente, aqui, ó, o que que eu fiz, eu risquei aqui pra alinhar, aí, tá vendo já, trabalhar com a mão só é complicado, tá, aí, ó, eu regulo ele a altura que eu quiser, ó, vou puxando aqui, gente, ó, tá, ele fica muito grande, tava na segunda regulagem, tá, aqui, chegou aqui na altura, ele torceu um pouquinho, mas vamos lá, talvez eu consiga achar o furinho aqui, aqui é novo, viu, gente, tô vendo aí que ele tá o furo, ah, não tem mais furo, não, esse é o último, tá vendo a altura que ele vai, porque ele precisa de um apoio, né, olha só, gente, trabalhar com a mão só é complicado, e o guia, vamos precisar, vamos correr atrás do guia aqui, ó, guia, achei, e achei o furinho lá, né, aí eu coloco um parafusinho, tá, gente, coloco o parafusinho aqui, ó, né, pra poder apoiar, como é terrível o trabalho com a mão só, tá, olha só quantos regulagens que tem, ó, aí ficou alto, tá vendo, aí eu cortei lá, entendeu, a ponta dele, ó, em X, tá, e abri, aqueci ele, abri e coloquei esses pés aqui, ó, pra poder dar um melhor apoio, pra ele não ficar muito mole, entenderam, gente, tá, pra ele não ficar muito mole, aí ele ficou bom, entendeu, ó, fica mais, mais, é, mais assim, mais preso, entendeu, no céu mais pesado, né, então ficou bom, tá, creio que, né, pra iniciante já tá bom, né, gente, aí, ó, ideia a altura que ele fica aqui, ó, a altura do meu peito aqui, ó, entendeu, vamos colocar aqui, vamos ver se ele, ó, tá, vamos ver se ele vai parar certinho, aí, ó, pronto, tá aí, ó, o tripé é funcionando, entendeu, o ruim é que agora se eu for aparecer lá, eu não sei como é que eu tô, né, olha aí, não dá pra mim ver, porque teria que tá gravando com a câmera, com a câmera da frente do celular, entendeu, mas aí, eu não sei mexer nessas coisas, não, tá, falando assim, né, gente, é, tem que dar pausa, depois editar o vídeo, que não sei o que lá, aquele negócio todo, eu não gosto de editar, não, o negócio é bem ao vivo assim mesmo, entendeu, então tá aí, ó, tá, tripé novo, entendeu, pra poder trabalhar lá e mostrar pra vocês lá, né, ali, ó, ficou bom, pra mim, eu não vou comprar tripé, né, gente, ó, tubo de PVC, vamos lá, uma polegada, cerrado ali em X, aí eu coloquei os três quartos aqui, vamos falar em polegada, tá, uma polegada e três quartos, ó, entendeu, eu coloquei essa luvinha aqui, gente, por quê? Porque eu fiz o encaixe pro celular ali, se eu quiser colocar um tablet e assim, alguma coisa, aí esse suco aqui, ó, esse shampoo que eu fiz, tem que ser menor, então eu troco só esse pedacinho aqui, ó, entenderam, tá, na luva aqui não tem cola nem nada, tudo tranquilinho, só que, o X é a questão, é, rapaz do peixe, o show lá, eu não sei o nome dele, tá, eu dei uma melhorada, viu, amiguinho, não só no pé, mas que é o seguinte, o tubo de três quartos, ele fica um pouco folgado nesse cara aqui, ó, já foi bom demais, a dica que você me deu, só que eu dei uma melhoradinha, né, o que que eu fiz, gente, aqui, ó, entendeu, eu preenchi, por isso que ela tá aqui, ó, a abraçadeira de nylon, viram, ela é mais fina que a parede do tubo, então eu cortei uns pedacinhos dela, entendeu, e colei super bonder, aqui, ó, então ele fica bem justinho, pode ver, ó, eu não sei se vai conseguir ver, vamos ver se consegue, tá vendo, ó, aquele pedaço ali não tem, ó, dá foco, ó, vamos ver aqui se eu consigo dar foco, não dá, estranho, tá, ó, tá vendo, ó, colei com super bonder, que ela cola tudo, né, entendeu, aí, pra não ficar muito ruim, gente, quer ver só, olha só, tá vendo, ó, ele tá bem, bem fixo, tá, ele fica bem justinho, fica chique demais, porque senão ele fica boleando, ele fica balançando dentro dessa folga, entendeu, agora aqui, ó, eu, eu abaixo ele, ó, quer ver só o negócio, tá vendo aqui, ó, aqui não é difícil, ó, ele fica justinho, justinho, justinho mesmo, entendeu, aí o que que eu fiz lá do outro lado, ó, eu colei na outra ponta do tubo, ó, esse tubo que tava lá em cima, ó, que vai até lá em cima, tá, eu colei aqui também, ó, vamos dar foco, ó, colei com super bonder aqui, ó, ó, as ranhuras da abraçadeira, é que o tubo tá meio sujo, viu, gente, eu tava usando ele no sistema, mas de boa, tá vendo que tá colado, ó, entenderam, aí ele se ajusta no tubo de uma polegada, entendeu, e não fica balançando, entenderam, ó, aí eu passo ele pra cá, que esse daqui é a medida máxima, né, daqui do, 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 do negócio, entendeu, jogo ele pra lá, já foi aqui, ó, tá, agora vamos ver se eu consigo de novo, cadê o risquinho, tá aqui, ó, primeiro furo, e tá ali, ó, cadê, vamos ver, vamos ver, onde que tá a câmera, tá aqui, vamos, aqui a câmera, ele alinha, eu tô conseguindo enxergar, gente, eu não sei porquê, onde que é a câmera do meu celular, nossa, que dificuldade de ver o negócio, ali tá vendo, tá vendo, né, aqui, acho que ele tá entupido de sujeira, mas eu tô conseguindo ver ele ali, olha lá, tá vendo, ele pega o guia certinho, ó, aí é só colocar o parafuso, o parafuso aqui, ó, pronta, travou, já era, aí, ó, um tripézinho, né, tripézinho aí, ó, espero servir, né, essa dica aí pra bastante gente que não quer comprar e tem tubo de PVC em casa, entendeu, tá aí, ó, tá, beleza, gente, é, a gente mexe em tudo, de tudo e mais um pouco, fazer que nem salada, aqui ele faz de tudo e mais um pouco, mas quem sou eu, né, são salada da vida, né, tá aí, ó, tripézinho, falou, pessoal, então é isso aí, ó, abraçadeira Hellerman, é quatro coisas, gente, lá vai eu, ó, tubo, tá, abraçadeira Hellerman, não, é aqui a Hellerman, não, é abraçadeira de nylon, né, que é desenforca gato, tá, você corta o nozinho aqui, corta o tamanho que você for colar lá, super bonder, já foi o quê, um, dois, três, então é cinco, quatro, né, que é o arco de serra, trena, gente, eu não vou nem falar em trena, a medida certinha, a medida, a altura que você quiser, porque tem gente que é mais alto, tem gente que é mais baixo, que a gente quer fazer uma torre para colocar antena, nada a ver, tá, mas é isso aí, entendeu, então tá, ó, um, dois, três e a cola, tá, quatro, então é cinco e a vontade, a vontade e a coragem de fazer, não pode ter preguiça não, falou, é isso aí, falou, pessoal, desculpa a brincadeira aí, mas tá aí, ó, sem gastar dinheiro nenhum, tava em casa, falei, vamos fazer um negócio que eu vou precisar mais para frente, eu falei para o pessoal que eu vou colocar a lousa aqui, ó, e quem vai ficar filmando, não tem jeito, né, vamos ver, aí vai depender de vocês, comenta aí, né, compartilhem, entendeu, essa construção desse pé aí, desse tripé, né, construção não, já tô mostrando o ponto, né, pronto, né, beleza, que não é difícil de fazer, né, gente, é só pegar, serra, serrar os tubos, serrar aqui, serrar ali, colar e furar e pronto, né, ah, faltou a furadeira também e a broca, né, mas eu tô falando em material, tá, ferramenta é outra coisa, entendeu, isso aqui é ferramenta, tá, gente, então o que que vocês vão precisar, tá, cola, isso daqui e tubo, só, e um parafuso, né, beleza, né, uma luvinha ali, se você quiser fazer que nem eu, ó, tá, tá, falou pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, mais pra adiante eu vou mostrar o sistema lá funcionando, tá, tá bom, tá saindo muito vídeo um em cima do outro, eu fico um tempo sem, sem, sem colocar vídeo e depois na hora que eu peguei uma folguinha, agora eu tô, eu tô fazendo os negócios tudo corrido aqui, mas eu tô compartilhando com vocês o que eu tô conseguindo, tá, tá, falou, um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus, até o Loro tá falando tchau, tchau, Loro, né, pra mim ele não fala tchau, gente, ó lá, ele fala pros outros, tchau, tchau.